Alegria É uma riqueza que possuo Minha família, meu lar, meu céu, meu mar O infinito não seria suficiente Pra mostrar a imensidão do amor do meu lar O mais profundo oceano é incapaz de esconder A grandeza deste amor em meu ser Família, você é vida Família, é alegria Família, esperança, união e força Tão linda como o sorriso da criança Família, você é vida Família, é alegria Família, esperança, união e força Tão linda como o sorriso da criança Alegria, é poder no final do dia encontrar Minha família, meu lar Quem tanto ama me esperar E saber que esta é uma riqueza que possuo Minha família, meu lar, meu céu, meu mar O infinito não seria suficiente Pra mostrar a imensidão do amor do meu lar O mais profundo oceano é incapaz de esconder A grandeza deste amor em meu ser Família, você é vida Família, é alegria Família, você é vida Família, você é vida Família, é alegria Família, esperança, união e força Tão linda como o sorriso da criança